Boza! 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 Bozado! Roda a vinheta, aventura! Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Nono Fonseca Oficial E este é uma review que me deixou muito desaludido para mim Vai ter uma 1.53, não é? Mas porquê? Porque hoje eu tive a desilusão na final da taça da liga Com o Porto a perder literalmente com o Braga É uma enorme desilusão para quem está a pagar a Sport TV Todos os meses Apoiar a equipa Apoiar este que é a escola aqui Este que é a escola aqui E o Porto a perder sempre Sinceramente assim Assim ganhamos o campeonato Vamos ganhar a taça da liga também Isso é certo Ao contrário, não ganhamos a taça da liga Vamos ganhar o campeonato É a mesma coisa do ano passado Só que houve uma diferença do ano passado No ano passado Nós perdemos nos penaltis Nós também não somos bons nos penaltis Mas segundo a derrota contra o Braga Pelo amor de deus Eu ia lá fazer melhor Pô, não é? Que transão A transão dos erros que comete, não é? E de corrigir os erros E se fosse treinado ao Porto Eu corrigia os erros Eu ia pressionar alto Estava pressionar alto Mas e os passos? E os passos? Me saíram bem os passos? Vou arrematar bem à liga O que é que aconteceu? Ali no chute Expliquei-me Expliquei-me lá o que é que aconteceu Não percebo Não percebo sinceramente Estava pressionar alto E a defesa? Manafá Onde é que estás Manafá? Hoje é o teu aniversário Mas não estás o presente ao futebol do Porto Ou os colegas Seus colegas não te daram o presente Foi muita perda de bola também No meu campo Passos errados No meu campo No último terço Estava-se para errar A hora de entrar no último terço E aquele falhão E Jesus Beleza aberta Vocês estão bem? Beleza aberta Beleza aberta Ou falhão Um penalti Ou um Ou falhão É mais Mais que um penalti E aquele Beleza aberta Pode rejeitar no chão Tiquinho só nos manda uma Atrava O que falhou? Não sei Importamente Ainda sei mais o que dizer Ou o que pegar Acho que os colegas do Porto Dois De ser todos Todos vendidos Até o Sérgio de Conceição Ou o Sérgio de Conceição Eu devia dizer É admitido Olha Lencinhos brancos Para o Sérgio de Conceição Não diga-se E no dragão Como é que foi uma bagunha Agora vai sair uma M Vai sair uma M Desta vez foi melhor Foi como o Sport Naqueles 5-0 Que perdeu na luz Depois em casa Foi só É só 2-0 Foi só como o Sport Desta vez foi melhor Só levámos um Prontos E No dragão Poder ficar 3-2 E estamos a 7 pontos Sete pontos Sete pontos Sete pontos Verifica Sete pontos Verifica É aqui Está percebendo A verdade Está bem Ah Foi um jogo O Braga com mais perigo Que o Porto Porto estabeleceu Mas só que depois descalmou-se outra vez Nos últimos minutos finais Enfim É vida É lidar irmão É lidar É lidar Mas querem que Que querem um campeonato Não vamos ganhar campeonato Ontem não vamos Já está Não vamos a nós E o Braga Está-se a aproximar O Braga está-se a aproximar Do Sporting Do Famalicão Enfim Não vale a pena estar a pagar a Sporting V Para ver Para ver isto Para ver estes desgostos Para ver estes desgostos É vida É vida Também Mas pronto É a Federação A beneficiar uma equipa E a não Beneficiar a outra É lá está E pronto Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau